Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Leandro estamos trazendo uma novidade, um pudim de ameixa feito com danone de ameixa. Muito rico em fibra, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Pra quem tem problema de intestino preso, pra quem tá com problema de pele, além de bonito, saboroso, fácil, rápido e econômico de fazer, você ainda tem muitos benefícios aí pra tua saúde. Sem falar que é uma sobremesa super diferente. Então, antes da gente ir lá pra cozinha com o Leandro pra começar a receita, já vai compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Já vai deixando o meu like aqui pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é, indique o nosso canal para os seus amigos, ok? Bora lá, então. Bom, pessoal, estamos aqui com mais uma receita pro canal da Quiquinha Arteira. Dessa vez nós vamos fazer mais uma receita facílima de pudim de ameixa. Pra começar nós vamos usar 100 gramas de, aproximadamente 100 gramas de ameixa seca, sem caroço. 1 litro de iogurte de ameixa, 2 caixinhas de 200 ml de chantilly, 2 envelopes de gelatina sem sabor, e 1 colher de açúcar. Esses são os ingredientes pra massa do nosso pudim. Agora vocês vão precisar de mais 100 gramas de ameixa seca, sem caroço, pra fazer a calda. Mais uma xícara de açúcar, pra fazer a calda também. E mais uma xícara de água. Esse é o ingrediente da calda também. Bom, pessoal, o próximo passo, em um liquidificador, nós vamos despejar o litro de iogurte. 100 gramas de ameixa, sem caroço. A minha colher de açúcar. E a minha gelatina sem sabor, que já está dissolvida. Tem um pouco de água quente. Bom, pessoal, agora a gente vai bater, é bem rápido, tá? Eu vou pôr no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio. Bom, pessoal, depois de batido, nós vamos reservar essa mistura. Bom, pessoal, o próximo passo, nós vamos bater as nossas duas caixinhas de chantilly com a ajuda de uma batedeira. Eu já adicionei uma caixinha, agora eu vou adicionar a segunda. E agora, com a batedeira, nós vamos bater até dar o ponto de chantilly. E agora, vamos bater com a batedeira. E agora, eu vou bater com a batedeira. Olha pessoal, essa é a consistência que tem que ficar, já está uma consistência bem firme. Lembrando que chantilly tem que ser batido na velocidade mais alta da sua batedeira e antes de bater tem que ficar no mínimo 12 horas na geladeira. Bom pessoal, no próximo passo nós vamos incorporar nosso chantilly à mistura que nós batemos no liquidificador, com a ajuda de um fouet nós vamos misturar. E está pronta a nossa massa pessoal. Agora nós vamos pôr na forma. Bom obviamente na casa de vocês podem usar a forma que quiser, para pudim de geladeira eu prefiro fazer nessas formas de silicone. O que eu vou fazer eu vou untar com um pouquinho de óleo para ficar mais fácil de desenformar depois e passar em toda ela. E agora nós vamos despejar a nossa massa aqui dentro. com muito cuidado, é lógico. Com muito cuidado, é lógico. Bom pessoal, para calda em uma panela, deixa eu ligar meu fogo aqui, nós vamos adicionar um pouco de água, estou adicionando uma xícara a princípio e a nossa ameixa. Para calda não é necessário retirar os caroços, se vocês quiserem, porque eu vou pôr as ameixas inteiras mesmo. Lembrando que para a massa é necessário, porque senão vai ficar pedaços de caroços no meio quando vocês baterem. Bom, agora o que nós vamos fazer, vamos deixar alguns minutos no fogo, até a gente começar a notar que a água já está ficando um pouco mais escura. Como vocês podem notar, a água já está bem escura, o suco da ameixa já incorporou bastante na água, mas agora eu vou adicionar mais um pouco de água, porque já está começando a secar a minha panela, e também já dá para adicionar o açúcar, vamos dissolver esse açúcar com água, mas não é necessário chegar em um ponto de caramelo no sacão, apenas dar uma leve engrossada na nossa mistura. Bom pessoal, depois de alguns minutos no fogo, já dá para notar que a nossa calo já está um pouquinho mais grossa, eu acredito que quando esfriar ela vai ficar mais consistente ainda. Lembrando que não podemos deixar muito tempo no fogo, porque eu não quero um gosto de caramelo, de açúcar caramelizado, mas sim o gosto da ameixa, portanto eu já vou desligar. E agora eu vou deixar esfriar, essa cala nós vamos usar no momento de servir, opcional é claro, mas eu acredito que fique um prato mais gostoso com ela. Assim que estiver pronto, nós vamos voltar para mostrar para vocês o resultado final da nossa receita. até lá então. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto